Salve galera, Marquinhos aqui, bem-vindos. Trago hoje o Guia do Razor, um personagem do elemento elétrico, mas ele é um DPS físico, ele acende com dano físico, utiliza espadão e no começo do jogo é um dos personagens mais fortes para os iniciantes. Os ataques básicos do Razor são seu ponto forte, então é necessário para essa habilidade. São quatro golpes com um elevado multiplicador de dano, porém, tomem cuidado com o último hit, pois possui um tempo grande de animação. Então, na maior parte das vezes, você vai utilizar a esquiva para cancelar a animação. Em sua habilidade elemental, o Razor acerta os inimigos com o poder dos lobos, causando dano elétrico. Quando o inimigo é acertado, Razor ganha um selo elétrico, que aumenta a sua taxa de recarga de energia. Você pode acumular até três selos elétricos. Lembrando que quando você utiliza a habilidade elemental pressionada do Razor, ele vai consumir todos os selos elétricos, causando dano em área e recarregando cinco de energia para cada selo consumido. A ultimate do Razor fará com que ele ganhe velocidade de ataque, resistência ao elemento elétrico e a interrupção, além de um lobo aparecer e atacar junto com o Razor, causando dano elétrico. Lembrando que quando o Razor utiliza a ult, ele perderá todos os seus selos, transformando cada um em energia elemental para ele mesmo. A primeira passiva diminui o tempo de recarga da habilidade elemental em 18%, além de que, quando o Razor utilizar a sua ultimate, ele redefinirá o tempo de recarga da habilidade elemental. A segunda passiva, quando a energia do Razor está abaixo de 50%, sua recarga será aumentada em 30%. E a última passiva diminui o consumo de estamina ao correr de todos os personagens da equipe, em 20%. A primeira constelação, ao obter uma orb ou partícula elemental, o Razor terá o seu dano aumentado em 10% durante 8 segundos. A segunda constelação aumenta a taxa crítica do Razor em 10%, quando inimigos estão com vida abaixo de 30%. As constelações 3 e 5 são níveis de habilidades, a terceira da sua ultimate, enquanto a quinta da sua habilidade elemental. A constelação 4, quando o Razor lançar a sua habilidade elemental pressionada, diminuirá a defesa dos inimigos acertados em 15% durante 7 segundos. E finalmente, a última constelação, a cada 10 segundos, Razor lançará um relâmpago, que causará dano baseado em 100% do seu ataque, quando ele desferir ataques básicos. Lembrando que esse dano é dano elétrico. E quando o Razor não está sob efeito da sua ultimate, e ele desferir esse relâmpago, através dessa constelação, ele ganhará um selo elétrico. Pessoal, e agora é aquele momento que eu dou uma pequena pausa no conteúdo, para que você absorva as informações e, é claro, pedir a sua inscrição. Todo o conteúdo aqui do canal é feito de forma gratuita e com muito carinho, e a única coisa que nós pedimos em troca é o teu engajamento, é o teu like, é o teu comentário e, principalmente, a sua inscrição. Então inscreva-se, ative o sininho, para que assim você seja notificado dos próximos vídeos. Bom, pessoal, falando um pouquinho dos artefatos do Razor, existem três combinações para esse personagem. A primeira e melhor combinação é chama pálida completo. Com esse set, é como se você tivesse dois metades-metades de 25% de dano físico, mais um gladiador de 18% de ataque. Isso quando você consegue estacar ele, que é muito fácil. Você vai utilizar o E do Razor, a ult do Razor e o E novamente, e você já está com o set full estacado. Então é um set muito forte e é o melhor disparado para o Razor. Mas, para quem está começando o jogo, você pode fazer um metade-metade também, que seria metade chama pálida e metade cavaleiro manchado de sangue. Funciona muito bem nesse personagem, lembrando que é um set provisório até que você consiga o chama pálida completo. E a última opção é você utilizar gladiador completo. É um set que é o mais fraco de todas essas opções que eu passei para vocês, entretanto, é um set fácil de se conseguir, já que você consegue através dos boss do jogo e também através da síntese do ferreiro. Então, melhor opção, chama pálida e depois você pode variar entre esses outros sets que foram citados. Bom, pessoal, falando das armas do Razor, duas opções absurdas para ele é Túmulo do Lobo e Espadão Áspero, que são espadões que funcionam não somente no Razor, mas em diversos outros personagens. Agora, se você quiser a top 1 para o Razor, é a Canção dos Pinhos, que é o espadão temático da Eula. E aí nós teremos as armas quatro estrelas agora. Estrela de Prata e Protótipo Arcaico são os espadões free-to-play para esse personagem, funcionam perfeitamente bem nele. Entretanto, eu tenho que fazer um destaque à espinha dorsal da serpente, que também é uma arma quatro estrelas, entretanto, é do passe de batalha. Na minha opinião, é a melhor arma quatro estrelas para o Razor, porque passa a taxa crítica, então você consegue equilibrar melhor a build. Mas, caso você queira uma arma 100% free-to-play, Estrela de Prata ou Protótipo Arcaico. Existe também o Lorde do Mar Luxuoso, mas a passiva dele, por mais que seja de dano físico, demora muito para voltar e é só quando o Razor está ultado. Então, acaba que não funciona muito bem nesse personagem, e se não me falha a memória, ela só funciona quando você ulta com o Razor, que é aquele dano inicial. Então, acaba não funcionando. Então, armas quatro estrelas, Estrela de Prata, Protótipo Arcaico ou o espadão do passe. Bom, pessoal, de antemão eu já aviso vocês que o Razor é um personagem que precisa estar muito equilibrado para que ele consiga engajar bastante dano. Então, vou mostrar o meu Razor aqui para vocês. Ele tem 2.296 de ataque com 70% de taxa e 161 de dano crítico com túmulo do lobo. Mas, acreditem, é muito difícil você chegar nesses atributos, porque o Razor não acende nem com taxa nem com dano crítico. Ele acende com bônus de dano físico. Então, assim, é bem difícil equilibrar a build dele, tá? Nos artefatos eu estou utilizando o último juramento do gladiador, mas não é o melhor set para ele, assim como eu tinha falado lá na parte de artefatos. Deixa eu mostrar aqui os atributos. Ele está com ataque em porcentagem na areia do tempo, bônus de dano físico aqui no cálice e finalizando com uma tiara de taxa crítica, de preferência que tenha dano crítico e ataque em porcentagem nos sub-atributos. Constelações eu possuo todas e os talentos estão 9, 9, 11. Aqui o upskill dele, o grande diferencial dele é o ataque básico. Então, você vai upar o ataque básico dele até onde der. Então, eu colocaria o Razor 10, 12, 12, caso você queira utilizar uma coroa. Se não, 9, 12, 12, ele fica bacana. Não acredito que vale a pena investir coroas na habilidade elemental e na ultimate do Razor. Você, no máximo, investe aqui no ataque básico, mas isso se você gostar muito do personagem, tá? Bom, pessoal, algumas dicas sobre o Razor. A primeira é que o Razor é um espadão, então ele não bate tão rápido. Então, os hits que você acerta nos mobs, você precisa critar, porque o dano dele já não é aquele absurdo, né, comparado com a Eula. Se você não critar, aí acaba de ferrar o boneco. Então, você precisa de bastante taxa crítica. Essa é a primeira dica. Coloque bastante taxa crítica no Razor para que você tenha mais potencial de dano com ele. O dano crítico também é um grande problema desse personagem, porque é difícil você equilibrar esse dano crítico. Como eu falei, ele acende com bônus de dano físico, então a ascensão dele não ajuda no final da build. Aqui, pelo menos, taxa de dano crítico. Então, equilibre o dano crítico. Na minha opinião, no mínimo, 60% de taxa para ele, porque aí você pode utilizar uma Rosária para aumentar a taxa dele, né? Então, no mínimo, 60% de taxa e o dano crítico, no mínimo, 120%. Lembrando que, caso você utilize, por exemplo, o Chama Pálida, vai aumentar bastante o ataque dele, vai aumentar o dano físico. Então, mesmo com pouco dano crítico, ele vai causar um pouquinho de dano. Recarga. Não precisa de tanta recarga, porque ele possui constelações que melhoram a recarga dele, fazem com que ele consiga mais partículas e, consequentemente, últimas vezes. E a última observação sobre esse personagem é o ataque dele. Ele precisa do ataque bem elevado. Eu fiz alguns testes aqui, tanto com o túmulo do lobo, como com a espinha dorsal da serpente, e a diferença é gritante. O Hazor, ele é muito dependente do ataque. Então, em resumo, os atributos relevantes para o Hazor, para ter um bom Hazor, é acima de 2k de ataque, acima de 60% de taxa e acima de 120 de dano crítico, você terá um bom Hazor. Agora o Luiz vai colocar uma gameplay minha de Hazor, e eu espero que vocês gostem. Tchau, 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 tchau. E agora eu quero saber o que vocês acharam desse guia, o que vocês acham do Hazor, vocês gostam do personagem, não gostam do personagem, teve um evento recentemente, dessa atualização inclusive, que veio uma historinha do Hazor, fez com que vocês se simpatizassem um pouco mais com o personagem. Deu vontade de buildar? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, se eu te agreguei conhecimento de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e inscrever-se no canal. É muito importante que você ajude e nós continuemos fazendo vídeos para vocês. Vou deixar um vídeo aqui do lado, clica lá, vai assistir, tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.